Rapaz, olha que onda retada, viagem na história que rolou comigo Tava na rua, passei no bar, tomei uma gelada com amigo Não tinha nenhuma mulher, só o cara do bar, o do churrasquinho e um brother com som ligado Então, veja porque minha avó já dizia antes só do que mal acompanhado Lá no barzinho que eu tava o parceiro, chamou pra ir no posto do lado Tinha cerveja gelado, whisky portado e mulher pra cara Imagina a bagaceira Aí, a sacanagem lá rolava, fiquei maluco com tanta piriguete O som do raga que rolava, uma subia, outra descia O pau comia, eu comendo minha água Encontrei mais uns parceiros, torrei meu dinheiro e a hora passava Olha que onda da zorra, eu estava ali a cabeça em casa Vendo logo chegar pra pegar minha negona e dar minha porrada E aí, compadre, deu em quê? Pois é, se arrependimento matasse parceiro aqui, eu nem tava falando Cinco horas da manhã, que viagem! Foi a hora que eu tava voltando Não tinha beijado ninguém, encostado em alguém, pego ninguém Apesar que eu estava no arém É, ninguém me chama Pois que onda! Quando eu chego em casa cheio de energia pra minha neguinha Pensando em fazer amor na cama, na sala ou até na cozinha Ela vem quebrando o pau Parece que eu tava com negrinha Aí que me bate a revolta de volta no posto pra minha putaria Vota o pacotão, irmão, que é uma mulher, uma putaria Eu já volto Eu já volto Não me segure Voto sim Chama os parceiros Eu já volto Eu já volto Omei como eu já disse a você Eu estava comendo minha água Esse nego aqui é só seu E o ciúme aqui tá com nada Você sabe, eu não penso em ninguém Os meus olhos são só pra você Mas confesso, me deixo na minha Se não volto pro posto pra minha putaria Eu já volto Joguei só de um rapazinho, meu negócio Eu já volto Eu já volto Eu volto mesmo Achamos parceiros A todo mundo É putozinho Então, nego Quando eu chego em casa cheio de energia pra minha neguinha Pensando em fazer amor na cama, na sala, até na cozinha Ela vem quebrando o pau Dizendo que eu tava com negrinha Aí que me bate a revolta de volta no posto O rapazinho, nós temos junto Quanto pagode, eu diz não, que é uma mulher, uma putaria Joga essas honras pra cima Vai, vai, vai Quer, quer, quer Todo mundo curtindo o swing virado de Salvador Eu já volto 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 Alô, meus parceiros Os que curtem a madrugada Alô, galera, das 5 horas da manhã Tamo junto, tamo junto Alô, iguaguá Alô, cidade baixa Olha o swing virado Tá tudo dominado Vai, 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 vai Uh, huuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuuhuaaa Agua, juhuhuuhuuhuuhuaay